Às vezes não conseguimos esperar de uma noite para outra, às vezes não conseguimos esperar de um reavivamento ao outro, temos que sair e nos emaranhar com as coisas do mundo, como devíamos ter vergonha de nós mesmos. Antes de virmos aqui para confessar e entrar nesse sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, devemos nos concentrar para ver esse Deus vivo e verdadeiro ali de pé, o qual fez a promessa de que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não pode falhar. Fique exatamente aí em cima disso, então você não será agitado por ventos e doutrina, levado de um lugar para outro, de um lado para outro, mas você sabe onde se encontra, porque você se alinhou com Deus. Você vê a sua própria vida acertar esse alvo, assim como aqueles apóstolos fizeram, você vive da maneira que eles viveram, você foi batizado da maneira que eles foram, você vê os mesmos resultados que eles viram, você vê isto operando em você. Você está alinhado, não me importa o que a companhia diga e o que as denominações dizem, você está alinhado porque você sabe que está acertando o alvo. Amém!